A Avenida Fortaleza é uma das principais avenidas que liga o bairro Cidade Alta ao centro da cidade, bem como o bairro Centenário. A avenida tem grande movimento e muitos condutores acabam dando a preferência por se tratar de mais agilidade no trânsito. Diferente da principal, a Avenida 25 de Agosto, que mesmo cortando todo o perímetro urbano, tem muitos redutores de velocidade e semáforos. Mas se tratando da Avenida Fortaleza, o trecho entre as ruas Capibaribe e Jamari breve será asfaltado. Após anos de espera e questionamento da população, enfim, este trecho será pavimentado. De acordo com o prefeito Aldo Júlio, a obra já está licitada. A Avenida Fortaleza, ela para nós é prioridade. Já fizemos a ponte de aço concreto aqui ligando entre a Rio Verde e aquela travessa aritana ali. E agora nós estamos subindo ali a Fortaleza da Esperantina até a Braço Floresta também. Vai ser toda coberta de assalto. E esse trecho que ele já está licitado. E agora, por esses 15 dias, eu acredito que a empresa vai estar trabalhando ali e já cobrindo aquele setor ali de assalto e dando mais tranquilidade aos moradores que moram naquela região e o pessoal que usa aquela avenida para poder fugir um pouco do trânsito da Avenida Central, que é a Avenida 25 de Agosto. Então a Fortaleza, ela vai ficar toda asfaltada, 100% asfaltada a Avenida Fortaleza. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município vem realizando a limpeza das ruas em toda a cidade. Inclusive, o trecho em questão.